Ao sentir que o momento chegou, de adiante seguir Um pedido que se renovou, faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha Eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Eu vou ser pai Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Te entreguei meu coração Me apaixonei A princesa encantada está chegando Olha Haja o que houver Não posso chorar Não vou me fazer chorar Ela é perfeita Como mudam as estações Se acaba o frio de um inverno E se espalham Pela vida As flores de uma primavera Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo O sol que na manhã anunciava Setembro Trouxe o perfume Que me faltava Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você Os meus dias serão primavera A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim Filha Mas que coisinha fofa Ai que vontade de morder Filha por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você Os meus dias serão primavera A flor mais bela Tão bela Eu sou mamãe Coisa mais linda Coisa mais linda Não dá pra evitar Não dá pra evitar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe traçou Ai sim, não Ser pai dá muito trabalho De bis-violão Espalhados por todo lugar Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Cadê o bebê Olha ele aqui Saudade sem ti Estará sempre em meu coração Quem é a poderosa? Os dedinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram Minha mão Coisas grandes eu quero Que te darão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir Saudade sem ti Estará sempre em meu coração Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão A de fofinha E você vai ser minha Vai ser minha fofinha Vem cá, fofinha Vem cá, sua fofa Os riscos têm um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Vai voando Vai voando Entre as nuvens Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Goza e grerá Tudo em volta Você é o melhor amigo que existe Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Nossa Ela é muito linda Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço Eu tô bonita Menino caminha E caminhando chega Bonita É muito pouco pra descrever E ali logo em frente É esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora Diga um Pose Pose Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil Encontrar Vem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Que você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez Resolveu de vez morar A vida acreditar